E... Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Brennan. Bem galera, estou trazido aqui pra vocês mais um vídeo dessa série de Minecraft com mods. Essa série que eu estou gostando bastante de jogar. Bom pessoal, eu tenho algumas mexidas aqui no gravador e eu acho que eu resolvi. Né, ou não. Bom, coloquei pra gravar em 60 frames, mas parece que não resolveu. Nossa, caralho. Oh, olha isso velho, esse cara. Qual foi, tio? Bom, então estou fazendo esse teste aqui, gravando em 60 frames. E estou oscilando muito FPS, muito. Deixa eu colocar aqui o seguinte, Vsync, vamos ver. Como é que está? Deixa eu deixar com o Vsync ligar, tá vendo pessoal? É esses, tipo, esses drops aí que atrapalham, ó. É o Vsync que faz diferença. Deixa eu escolher ele. Bom, então... Ah, nossa pump está no Nether, mas parece que aquela bolsa não está realmente com aquilo. Irmão, nesse episódio eu não vou mexer com outra coisa. Caralho, acho que eu vou descer com o Vsync, Vsync está da hora. Bom, não vou mexer com o Steel Cards. Por quê? Porque eu falei que eu não vou mexer com o Lava. E eu não mexendo com o Lava, eu preciso de uma energia. E essa energia é carvão. E para a gente gerar carvão, eu preciso de madeira. E aquela fábrica do lag. E para eu mexer com o Forrester, eu preciso de outra coisa. Entendeu? Então é muita coisa. Bom, então vamos lá. Eu preciso desse gerenciador... Não, gerenciador de carga. Eu preciso do montador de carrinho. Eu vou precisar de bastante desses circuitos. Tá. Então eu vou precisar de... Pedra-lheira. Ferro. Ouro. Redstone. Então vamos vir aqui... Alguns desses circuitos aqui... Vamos fazer, cara, uns... Uns 12, cara. Eu vou precisar de bastante deles. Vou até pegar mais... Isso aqui. Bom. Beleza. Então vamos fazer aqui o gerenciador de carrinho. Show. E vou pôr ele aqui no canto. Aqui, ó. Pô. Agora... A gente precisa... Fazer... O nosso... Carrinho. Em si. O Steve Carver, ele foi o Sor. Seguinte. Ele é... Você tem carrinhos... Igual os Minecraft. Não é igual. Ele usa trilho no Minecraft. Só que modifica bastante coisa. O trilho não é tão... Não é feito mais. É diferente. Porque o mod muda. E tem várias coisas e propriedades. Como cortar madeira. Fazer carvão. Plantar. A gente vai usar... Identificasse para plantação. Para tudo. Ok? Então vamos lá. A gente existe... Vários tipos de carcaça. Tá? A gente existe carcaça de padrão. Padrão. Que é feita de ferro. Carcaça reforçada. Que é feita de metal reforçado. Que o metal reforçado... É feito de metal estabilizado. Que é feito disso. Que é feito disso. Que é feito disso. Que é um saco de fazer. É difícil. É caro. E temos a carcaça de madeira. Que não é muito boa. E temos a carcaça de porco mecânico. Também não é muito boa. A gente vai fazer essa carcaça aqui. Então. Beleza. Bom. Deixa eu ver falando um pouco baixo. Desculpem. Eu estou gravando de noite. E tomara que o ventilador não esteja pegando. No microfone. Bom. Vou fazer duas dessas aqui. Deixa eu fazer de ferro. Porque é a que a gente pode fazer no momento. Então temos a carcaça. E se a gente vier aqui. Colocar ela aqui. Tchablau. Ela abre várias coisas. Ela tem três engines. Várias tools. Attachments. Storage. E como a gente pode ver. A gente tem capacidade de 200. Tá. E ela demora cinco segundos. Tá bom pessoal. Então não adianta você fazer. Ela ainda tem um tempo. Para ficar pronta. Eu falei. Um tempo. Porque se passou de igreja. Mas tudo bem. Tá. E a gente vai precisar de um cortador de madeira básico. A gente existe também. Outros cortadores de madeira. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui ó. Cortador de madeira reforçado. E o cortador de madeira galgadoriano. Que é feito com esses metal aqui. Retardado. Entendeu? Então eu vou fazer esse metal. Esse aqui ó. O foda que a gente vai ficar sem. É. Diamante. Para fazer a nossa carry. Mas tudo bem. Eu preciso de cinco diamantes cara. Deixa eu ver quanto diamante eu tenho. Não. Vai sobrar. Vai sobrar diamante para carry. Vai sobrar um diamante para a gente. Então. Fazer aqui. Cinco desse. Deixa eu falar ó. Feito cinco. A gente vai. Vou precisar disso aqui. Desinucle. Faço isso aqui. Tá vendo pessoal? Porque eu. Eu fiz bastante. A gente vai precisar de bastante. E a gente vem aqui. E. Ah. Eu vou precisar de muda cara. Muda. 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 Eu vou precisar pegar uma muda ali. Então vamos pegar umas mudinhas aqui. Acho que depois eu escolhi aqui. Eu vi sim. Que melhorou cara. Outra cravada em sessenta. Deixa eu ver se. Como é que tá aqui. É. Tá bom cara. Aqui como é que tá fazendo batata. É. E aqui tá enchendo de muda. A gente precisa de oito. Eu vou parar de usar isso aqui. Olha só. Cheio de batata. Aqui tá sendo usando batata pra fazer energia. Infelizmente eu vou parar. Isso aqui foi uma ideia bem legal que eu tive. Mas. Vou parar de usar. É. Não tá tão eficiente. E tá dando lag demais cara. Tô achando que aqui é na plantação. Que tá dando lag no nosso muro. E não é possível que vai lagar cara. Ah. Então. Pronto. Tá feito nosso núcleo. Núcleo cortador de madeira. E agora a gente faz isso aqui. E pronto. Temos um cortador de madeira básico. Beleza. Então. E a gente olhando aqui. Ele é um. É. E olha só. E também ele. O custo lá da frente da nossa máquina. Tá. Nosso carrinho. E ele é o. Ele custo modular. Trinta e quatro. A gente tem duzentos. É a durabilidade cemocenta e tal. E ele é tipo ferramenta. Que é. Attach. Attach. Não. Tools. Que é tools. Então tá aqui ó. Tools. Beleza. Então a gente só pode pôr uma ferramenta. Então é um carrinho pra um tipo de coisa. Tá bom. E olha só. A gente tem. É. Trinta e quatro de custo. A gente tem cento e sessenta e seis. Agora liberado. Agora vamos usar jeans. Engines. Que é os motores. Nós vamos usar o motor. Ah. Deixa eu procurar aqui. Eu vou usar o motor solar. Que é o solar básico. Deixa eu ver o compacto. Não. Mas eu vou usar o solar básico. Que é a mesma coisa. Nossa. Mas ele. Ele gasta bem mais. A gente vai usar esse aqui. Quanto menos. Menor. Que a gente pode pôr mais coisa. No nosso carrinho. Então a gente vai usar. O motor. Motor. Pequena. Carvalho. Não. Porque o motor não. A gente pode usar até o motor térmico. Cara. Ah não. A gente vai usar esses motores. Pessoal. Eu quase confundi. A gente vai usar motor a carvão. E motor. Solar. Então. Motor a carvão. Muito fácil de fazer. Deixa eu vir aqui. Vou precisar de quatro pistões. E cinco. Não sei pra que. Porque eu sou um doido. Então. Vamos fazer aqui. Não. Vamos fazer isso aqui primeiro. Fazer uma fornalha. Uma fornalha feita. Para a gente fazer um motor. Para carvão. Isso aqui não vai precisar de pedra luminosa. Aqui. Pedra luminosa. A gente precisa de. Cadê? 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 Aqui. Motor solar. Precisa de quatro. Quatro. Nice. Fez quatro. A gente. Ah. Tem que fazer esse núcleo aqui. Ah. Acabou a nossa pedra lisa. Uau. Acabou a nossa pedra lisa. Velho. Sem problema. Gente. Não. Acabou não. Por que que ele está indo? Porque a gente não tem o núcleo grandão. Beleza. O núcleo grandão. Porque a gente não tem redstone. Beleza. Então a gente faz aqui. O nosso solar. É que eu estou gravando muito de madrugada pessoal. Está meio sinistro hoje aqui. Eu preciso gravar. Apesar que eu não preciso gravar para vocês. Eu quero gravar. Eu tenho muitos vídeos. E bom. Vocês lembram. Que eu posso colocar três motores. Tem até cinco. Eu só colocar os carcaços mais avançados. Um tem custo quinze. E o outro tem custo vinte. Então são mais trinta e cinco. Então eu vou colocar o motor aqui. Ele vai aparecer aqui. E eu vou colocar esse motor aqui. Ele vai colocar em cima. O compacto pessoal. O compacto. Ele vai colocar. Do lado. Tá bom. Mas como eu não preciso. Então eu vou colocar em cima mesmo. Tem utilidade. Olha só. E eu preciso por. Mas que eu vou explicar para vocês. E a gente já tem os atáticos. Os storage. Os ladons. Bom. Então vamos continuar aqui. A gente precisa agora do storage. Que é os baús. O storage vai para o baú lateral. Precisa disso. Tá. Isso é. Muito difícil de ser feito. Né. Meu Deus. Difícil. Pronto. Agora a gente precisa de. Isso aqui. Isso aqui a gente tem madeira aqui. Caramba. Eu tenho uma farm. Eu tenho madeira. Peguei alguma coisa que eu não queria aqui. Tá. Então vamos lá. Eu vou precisar de mais um pouco de madeira. Beleza. Fazer um pack. Porque a gente vai usar bastante. Então vamos lá. Baú lateral. Não. Ah. Não cara. Baú lateral. Meu Deus. Baú lateral. São dois desse aqui. Baú lateral. E desse aqui. Dois desse aqui. E com isso a gente faz. Tá. Assim. Assim. E assim. Ah. Não. Fiz errado. Quanto. Ah não. São. Quatro do grandão. Aqui. São quatro do grandão. Beleza. Tá aqui feito. Nosso. Baú lateral. Agora a gente tem que fazer. Eu vou fazer também. Um baú. Um baseamento interno. Que é muito simples. Só porque. Ele é muito pequeno. Muito simples. E ocupa. Bastante. Bom. Então a gente joga esse. Joga esse. Aqui no storage. Tá bom. Ele já tem o custo total. Então a gente tem mais. Cento e três aqui. Tá bom. Tá pronto ainda. Tá pronto. Você pode usar. Só que eu ainda. Não quero ainda. Por quê? Eu quero. Que ele faça o seguinte. Eu quero que ele também crie o nosso. O nosso. Carvão pra gente. Que seria o forno de fundição avançado. Que é o. Que é isso aqui. Não é isso aqui. Forjado avançado. Forno de fundição avançado. É isso mesmo. Forno de fundição avançado. Só que também precisa de outra coisa. Que é um módulo. Pra plantar. É. Árvores. De outros módulos. Já que a gente tem um biomes ou plant. Então eu vou querer plantar. Madeira de outros módulos. Pra decoração. E tal. Então a gente vai precisar. É. Eu não sei. Tem muito tempo que eu mexer com o chip cards. Já que a nossa série foi no início do. Do ano. A gente até no final. Aqui ó. Árvores exóticas. Esse aqui. Não precisa de chip. Caramba. Muito fácil. Então o chipzinho aqui. Pronto. E pronto. Ah. Precisa de uma muda. Cara. Essa muda eu tenho que. Eu vi que eu tenho muda de. Aqui ó. Muda de xicalipto. Aqui. Ah. Sério que tem que ser muda de carvalho. Moleque. Tá pessoal. Vamos dormir aqui. Vamos dormir. Bom. Eu tava vendo o negócio da lava. Mas eu acho que aquele motor de redstone. Não tá funcionando mais. Não tem modificado muita coisa. Cara. Opa. Travou. Vou pegar logo. Bastante muda. Ah. Vou lá embaixo. Nada. Preciso de uma muda só. Opa. Batata foi só plantar. Consegui plantar a tempo. Caramba velho. Liga a Vsync. Esse tipo. Vsync sempre atrapalhava. Aqui tá sonhando de boa. Espero que o vídeo não bugue. Por causa do 70 FPS. Senão eu vou ter gravado tudo de novo. Vamos lá. Tá aqui a árvore exótica. Agora a gente precisa do fono de função. Fono de função é 42. Esse aqui é 30. Então eu vou pôr aqui. Pra ver mais ou menos. Esse aqui é onde? Deixa eu ver. Adonso. Beleza. 127. Tem. Sobra. Então sobra. A gente precisa do fono de função. A gente precisa disso. E acabou o pessoal falando com vocês. Deixa eu precisar fazer mais. Aqui. Agora a gente precisa fazer isso aqui. Que é uma fornalha. Vou até precisar fazer mais. Do mesmo jeito eu vou precisar. Vou fazer mais uns 4, 5. Sei lá. Agora a gente faz esse aqui. Eu já fiz não. Faz esse. E pega mais um diamante. Então ele vai ficar a conta certinho da nossa carry. 11 diamantes. E pronto. Nós temos um fono de função também. Então deixa eu vir aqui pro nosso fono de função. Ele é o que? Um adicional. Tá, Dom. E beleza. Bom, a gente ainda tem 30 diamantes. Deixa eu ver mais o que a gente pode pôr. Aqui. Regador. É, regador já precisa de água. Não, então não. Regador a gente usa na plantação. Abaço de domínios. Deixa eu pensar aqui. Tubo de limpeza? Não. Pescai núcleo de visibilidade. Olha isso aqui. Que legal, cara. Olha, legal. Carmesinha. Jaula. Jaula pra carregar. Ah, tanque aqui. O tanque é pra colocar líquido. Isso aqui é legal. É, eu acho que... Eu acho que é só isso, pessoal. Eu acho que não tem nada pra gente... Colocar mais não, né, cara. É, eu acho que a gente pode, tipo, um... Dar um assemble aqui. Então, beleza. A gente vai precisar de carvão. Aqui. Vou pegar um... Uns 10 blocos desse. E vou pôr aqui, ó. Não, tem que ser literalmente carvão. Colocar aqui. Ele vai pegar. A gente põe. Ele vai depender 42 minutos de jogo. Não é real. Quer dizer, não é de jogo. Tá bom. O botão assembly aqui, tá aqui, ó. Tá bom. E enquanto isso. A gente já faz o seguinte. Não vamos na... Nossa mina abandonada. Pra quê? Porque, olha só, pessoal. Pra gente fazer trilho. Precisa disso. E pra fazer isso. A gente... Não, pera aí. A gente precisa de fazer trilho pra fazer isso. A gente precisa disso. Pra fazer isso. A gente precisa de crizo atio. E pra fazer isso. A gente precisa de um monte de coisa. Então, isso dá muito trabalho. E eu tenho uma mina abandonada. Então, eu vou lá buscar trilho na mina abandonada. A gente vai fazer trilhos sim, mas... Vamos pegar da mina abandonada. Que é melhor, né, cara. Porque... Mina abandonada é da hora, cara. Porque ela dá... Caramba, cara. Eu não quero... Explorar a mina abandonada. Quero pegar. Cadê? Aqui, ó. Que trilho aqui. Vamos pegar todos os trilhinhos aqui. Minera a gente pega depois. Só se achar algum miner da hora. Sai pra lá. Sai pra lá. Pega aqui mais um... Um pouco de trilho. Então, beleza, pessoal. Bem, eu voltei pra cá. What? Voltei pra casa aqui. Não peguei muito trilho. Não consegui achar muito trilho. Então... Eu consegui achar muito trilho. Só... Quarenta e poucos. Mas eu sei que eu tenho alguns aqui. Achei foi slime, imóveis e tal. Então, eu acho que meus trilhos estão aonde estão aqui. Cinquenta, cara. Ou cinquenta, seis vai dar não, cara. Não, a gente tenta. Então, deixa eu só... Guardar essas coisas aqui. Olha, esse aqui gasta carvão, né? Muito carvão, velho. Achei essas essências aqui. Esse aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Eu... Beleza. Esse aqui eu guardo aqui. Não, ainda não. Bom, então, quanto isso, a gente vai precisar de outras coisas. Que é o... Montador de... Iniciador de carrinho. Fiz assim. Tá. Acho melhor a gente pegar esse aqui de volta. Ah, já tá com a gente. Cadê, cadê, cadê? Tá com o de pé. O que eu for precisando, eu vou pegando. Ah, aqui. Deixa eu fazer mais um pouco. Nossa, fiz de novo. 38 anos. Beleza. Nossa, aí, no final, a ferra a gente tem sobra. Então, são quatro desse. Dois, três, quatro. São quatro do grandão. Dois, três, quatro. Dois, três, quatro. E... A gente vai precisar de redstone, cara. Cinco redstone. Então, são... Cinco. Nossa. Jesus Não acho que deu certo Não era 5, mas tá bom Xablau, tá feito Eu tô com medo de falar Xablau né É porque é da hora Bom, parece que aqui Ah não precisa também desse trilho detector Tá, dá demais Uma redstone Ah, pedaliza tem Fazer aqui 2 Sobrou um né A gente vem aqui Trilho detector Tudo feito, tudo feito Agora a gente tem, deixa eu acertar esse aqui Guardar esse aqui Ahn, nós temos lajes Lajes, lajes, lajes Temos madeira Temos madeira Fazer alguns Baús aqui Porque Nós vamos fazer alguns barrels Isso ai O dia que eu consegui fazer um barrel Beleza, tá bom Ahn, vou precisar de um tubo Tá, tubo Vou guardar esse aqui Beleza Esse aqui também, cara, não tô usando Esse aqui pode vir pra cá Esse aqui vai Então Então vamos lá Opa Ahn, foda aqui Não, tá Bom, vou fazer aqui atrás mesmo Ahn Pega aqui os trilhos E vamos lá Fazer, acho que poucas voltas até eu fazer alguns trilhos né Então Vai ter uma Uma passada Fazer mais longe, quero fazer aqui perto não Fazer com o nosso chunk loader né cara Tá ali velho Fazer um chunk loader grande assim é foda ficar carregando muitos chunks Então vamos lá Bom, a gente puxa uma linha E faz assim né A gente puxa até onde a gente quiser Aqui tá bom Agora a gente solta um espaço de dois ó Dois, por quê? Porque ele planta aqui e aqui Entendeu? Então a gente precisa puxar um espaço pra que ele Possa plantar nos dois lados E também passe tranquilo né E aqui também Mesma coisa né Solta um espaço E vira Só que eu não vou ter O suficiente para ele É, conseguir Fazer Várias voltas né Eu não vou ter o suficiente de trilho Porque a minha mina Estava muito zoada Estava bem Bem fraquinha Então eu não vou conseguir fazer isso aqui um pouquinho mais longe Deixa aqui Enquanto eu pus uma Bom, fazer aqui Aqui no meio eu vou pôr um trilho detector Pronto, agora eu vou poder pôr Aqui 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 Oh meu Jesus Cristo Não Aqui Aqui Pronto Aqui eu vou pôr um trilho detector Com um gerenciador de carga Aí aqui eu vou pôr O nosso carrinho tá fazendo Nesse gerenciador de carga eu vou configurar o seguinte Ó Ele tem várias cores, tá vendo? A cor azul é o lado que tá aqui Então da cor azul eu vou colocar É Do motor Ó Ele tá atualmente para o carrinho Então eu vou colocar do motor Do carrinho Tá Já vocês vão entender porque do motor Aqui eu vou trocar de cor Que vai ser a cor azul Vai ser do baú Para cá Tá bom? E aqui eu vou puxar Da parte de baixo Primeiro eu vou Colocar uma linha aqui de tubo Ó de negócio Vou puxar aqui ó Pou 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 Colocar aqui o que eu quero Aqui vai entrar madeira Deixa eu só pegar tudo que eu preciso Lógico Enquanto o nosso carrinho fica pronto Deixa eu ver aqui Tempo Faltam 28 minutos ainda Ah Eu sei que tinha um pigurinho de lava ali Mas a gente não tá querendo usar lava A gente não Vocês vêm se matando Pô Usar lava Então Eu queria Mas não tô querendo Não tô evitando na verdade O jeito melhor de eu pegar a muda é assim ó Ah depois eu vou entrar de uma vez Vou pegar aqui umas mudas Que a gente vai precisar de muda Então Aqui E aqui E aqui Eu vou tirar isso daqui assim Que a farm tiver funcionado tipo Se auto sustentando Porque ela demora um pouquinho Se auto sustentar A auto gerar carvão pra ela E tal Na verdade eu vou precisar de mais um Mais um belo Então eu já voltei a fazer aqui Nossa A madeira tá lá né velho Será que eu tenho uma madeira aqui diferente? Nada 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 Beleza Ah eu não peguei outra coisa Tá Vou aproveitar que eu tô aqui Já vou pegar a madeira Faço tudo Tá 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 Vou pegar isso aqui Vai ver tudo Já vejo Vamos retornar Retornar Ah tô bem Cansado galera Bem cansado Plena Sábado aqui né São Doze da manhã Cara aqui já Morto Fez muitas coisas na sexta-feira Trabalhei bastante Né A vida né De uma pessoa Normal Então vamos lá Ah Colocar mais um aqui Mais um tubinho desse E mais um desse sim Eu vou fazer o seguinte Eu vou acertar aqui Desse E se eu segurar Shift e botão direito Ele vai dar um cadeado Quer dizer Eu posso tirar e ele vai mostrar que tá sempre aqui E aqui também a mesma coisa Eu posso tirar e ele vai estar sempre mostrando que vai ser ali Entendeu E aqui eu vou puxar a cor aqui nisso aqui Então já já Eu faço Bom aqui embaixo eu vou precisar Mexer do mesmo jeito Pronto Virar Ender Mini Porque Assim eu posso configurar aqui direitinho Oh Merda direito Aqui A gente vira pra cima Vira pra cima E vira pra cima Pronto E aqui a gente Botou direito Mão vazia Ah Jesus Extract Always Active Pronto Always Active Opa Então beleza Tá aqui Deixa eu fechar aqui Ah Beleza Agora eu vou Ver como tá aqui Falta 25 minutos ainda Vou pra fazer um charcoal Pronto Temos um charcoal aqui Porque é o seguinte A O próprio carrinho Ele tem como você programar ele pra fazer charcoal automático Entendeu Então eu vou fazer isso E já aproveitar também A gente tem aqui a nossa escada e então Eu vou É Porque é o seguinte galera Não vai demorar ali ainda O vídeo já tá dando tempo Já deu tempo Né Então eu vou fazer o seguinte Eu vou ter esse vídeo por aqui Ahn Vou colocar aí pra funcionar em off É Ou Faço Depois eu faço o vídeo explicando vocês como funciona basicamente direitinho Porque já tá bem tarde É Eu tô bem cansado Não tô querendo gravar assim pra vocês Bom Eu vou pôr algumas agilhas pra fazer aqui Vou É Pegar algumas agilhas ali Que a gente vai precisar de Que a gente vai precisar de Bastante argila E nós vamos fazer um forno do RioCraft aí no próximo episódio Eu explico pra vocês direitinho Talvez eu aguente aí Até o próximo episódio Pra explicar pra vocês direitinho como funciona o Deixa eu matar a lula pra virar a lula Pra virar a lula Pra virar a lula Tá bom Então é isso pessoal É Vou pedir pra vocês Se vocês gostaram Que vocês deixarem Gostei Porque isso me ajuda Bastante E Continue assistindo os vídeos do canal Aí embaixo tá a playlist do canal É Caso você Não tenha assistido Todos os vídeos Né E se você é novo Cara Se inscreva Tem vários vídeos Eu voltei com o canal com tudo Aí né Se você ver o vídeo aí Que eu parei com o canal Mas eu voltei com tudo Então Não preciso ficar com receio Eu não vou parar Ahn Eu tive Eu tô conseguindo postar vídeo aí Frequente Eu tive só Um dia aí Tive um probleminha Pra Pra postar vídeo Fiquei Um dia só que eu atrasei aí Mas É Eu postei no dia seguinte Então é isso cara Galera É Até o próximo vídeo Valeu Fui